Foi divulgada finalmente a data de estreia da segunda temporada de Umbrella Academy que será no dia 31 de julho e para essa segunda temporada nós temos várias suposições e hoje eu vou destacar algumas delas Olá, serijinhos, serijinhos! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer Eu sou a Larissa, sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila No vídeo de hoje eu estou aqui pra falar sobre os principais pontos que ficaram para a próxima temporada, as questões que ficaram aí pra ser respondida nessa continuação da história E se você aí gosta de conteúdo sobre filmes e séries vem comigo, se inscreve aqui neste canal porque toda semana tem vídeo novo com indicações, críticas e etc E bora lá! Bom, pra mim a principal questão é sobre o pai, o Sr. Reginald porque não conta muito sobre ele, né? Não mostra muito e assim, eu acho que tem algum mistério em volta dele porque simplesmente em uma noite, 43 mulheres que nem estavam grávidas acabam dando à luz as crianças em vários lugares do mundo e como ele sabia desse fenômeno, como ele sabia que isso aconteceu e como ele sabia que essas crianças teriam superpoderes porque ele foi lá em busca, né? Pra comprar, pra ter ali a guarda dessas sete crianças que ele selecionou porque ele selecionou aquelas, porque ele não conseguiu mais e como que ele sabia de tudo isso? Qual o interesse dele? Eu sei que ele queria ter uma legião de heróis e tal mas nenhuma outra pessoa sabia que aquelas crianças teriam superpoderes naquele momento, entende? Como ele sabia? Será que... Eu não acho que ele vai ter algum superpoder mas nos quadrinhos eu já li que ele era um alienígena então conforme os quadrinhos, ele mais pra frente foi revelado de que ele era na verdade um alienígena, ele tinha nascido em outro planeta não sei qual e etc então pode ser que na série tenha essa revelação o que pode explicar aí muita coisa a segunda principal questão é referente a essas crianças, né? porque nasceram 43 naquela noite, apenas 7 ele pegou e onde são as outras 36 crianças e quais são os superpoderes delas? na verdade adultos hoje em dia, né? elas estão por ali, soltas no mundo será que a gente vai conhecer algumas delas? porque assim, a gente sabe que teve aquela questão do apocalipse no final da primeira temporada então eu acredito que nessa segunda temporada eles vão ali voltar no tempo e fazer de tudo para que esse apocalipse não aconteça então será que eles vão sair em busca, né? vão tentar encontrar mais irmãos irmãos, né? pessoas como eles, extraordinárias para fazer parte ali da equipe e evitar aquele apocalipse porque essas pessoas vão ter diferentes poderes que podem auxiliar aí já que os poderes deles não foram suficientes a terceira questão é sobre a Vanya porque assim, a gente sabe que ela tem parte importante aí, né? foi uma grande colaboradora do apocalipse então, será que agora, voltando no tempo e já sabendo de tudo o que aconteceu mais à frente eles vão contar a ela, né? na verdade ela já vai vir sabendo vai aprender, a gente vai ter esse momento dela descobrindo e controlando os superpoderes dela como que ela vai aceitar? como que ela vai lidar com isso? porque ela sempre foi a excluída a diferentona, deixada de lado será que ela vai ficar feliz agora reunida com os irmãos? como que vai estar a relação ali deles que pode estar ali meio balançada? será que talvez... eu não acho que ela vai virar vilã ela vai ser má? não sei mas fica essa questão aí também, né? porque, né? tipo, meio que ela que causou o apocalipse mas ninguém vai querer prender ou, sei lá, eliminar ela então, vai ter que meio que aprender a controlar pra que nada fique como estava então, né? Vânia, querida como que vai ser? a quarta questão é sobre a Alison porque a Vânia acabou abalando ali cortando as cordas vocais dela e aí, gente? será que ela vai conseguir falar? ou será que ela vai acabar ficando sem conseguir se comunicar por voz? o superpoder dela eu acredito que já era, né? não sei se ela vai conseguir se adaptar e vai voltar ao superpoder dela ou será que ela vai ter que aprender a viver como uma pessoa comum sem o seu poder? e a quinta principal questão é sobre o Klaus como será que de fato funciona o poder dele? porque, gente, ele vivia embriagado ele parecia, tipo, temer o próprio poder que ele tinha ele tentava não ver os seus próprios poderes mas agora, ele viu a grandiosidade que esses poderes têm, né? porque ele consegue se comunicar com o Ben que já estava morto ele conseguiu ali usar os superpoderes do Ben lá no final das contas então como que é isso, né? ele pode se comunicar com qualquer pessoa que já morreu? será que ele, tipo, é um telepata? será que ele consegue se comunicar aí com esses irmãos essas pessoas que estão ali espalhadas pelo mundo? ele consegue se comunicar ali com eles pra chamá-los? não, acredito que é mais só com os mortos mesmo né? como que vai ser isso? então, será que agora ele vai parar e ficar sóbrio pra ele realmente reconhecer ali o poder dele? e aí a gente vai acompanhar o Ben ali sempre andando com ele, se comunicando com ele ele usando o poder do Ben quando precisar? bom, gente, para mim essas são as cinco principais questões que ficaram pra segunda temporada comentem aqui se tem outras perguntas porque eu sei que tem eu tenho certeza que eu tô esquecendo de alguma coisa dá um like aqui nesse vídeo pra me ajudar por gentileza se inscreva aqui neste canal e é isso, gente um super beijo e até uma próxima tchau!